No tag de volta aí galera, manos, vamos ver mais um vídeo agora sobre o Thiago Neves aí no Grêmio Sim, o cara é do Grêmio, anunciado oficialmente e temos então a primeira aí notícia, as primeiras informações que ele disse aí pro Grêmio, né, falou após tanto tempo que ele tava assim da entrevista e tudo mais Então galera, vamos dar uma olhada no que ele tem falado e como foi a apresentação dele na questão do Grêmio, né, o que o Grêmio fez para divulgar para os torcedores a sua chegada Então bora assistir, vamos que vamos Aí um bem-vindo Thiago Neves, 34 anos, 85, Curitiba, meia, vários títulos dele que ele ganhou Deixa eu dar uma olhadinha ali mano, vamos dar uma olhada cautelosa ali Posição meia, clubes que ele jogou, jogou no Paraná, Vegalta Sendai do Japão, Fluminense, Hamburgo da Alemanha, Aurilau, Flamengo, Al Jazeera e o Cruzeiro Campeão, ele já foi campeão então Foi campeão paranaense Em 2006 Campeão da Copa do Brasil Em 2007, 2017 e 2018 Bela os títulos Campeão da Taça Guanabara em 2011 e 2012 Campeão da Taça Rio Campeão Carioca em 2011 e 2012 Campeão Brasileiro em 2012 Campeão Mineiro em 2018 e 2019 Campeão da Arábia Saudita em 2009 e 2010 E tem mais um título que não está aparecendo aqui embaixo Que é o campeão do Campeão Rei Árabe em 2015 É um belo, é um bom De um currículo né cara Então vamos continuar olhando aí Thiago Neves Aí as jogadas Thiago Neves Toque de calcanhar Cara, por mais que ele tenha passado por poucas e boas no ano passado A gente sabe da qualidade dele né Tenho 34 anos Sou de Curitiba, Paraná Comecei no Paraná Clube Joguei 10 anos no Paraná Saí em 2006 Fui para o Japão Para o Vegauta Sendai Voltei do Vegauta Sendai para o Fluminense Em 2007 Saí do Fluminense Fui para o Hamburgo Alemanha Da Alemanha Fui para a Arábia Saudita Depois Flamengo Fluminense de novo Só as pifadas né mano E... Olha o 10 que estava precisando né cara Esse vai ser o novo 10 E vamos cobrar bastante cara Eu gosto de chegar na área Chutar de fora da área Faltas Então eu gosto de estar sempre próximo do gol Participo, gosto de participar do jogo também Gosto de fazer o time andar Então espero que Com essa minha característica Eu possa ajudar o Grêmio em cima Eu nem estou acreditando que ele estava no Grêmio cara Depois do Grêmio tentar tanto Agora que o cara ficou meio mal Eu já queria ter vindo né Já tem um tempo Já queria ter vindo Já tinha Fui para o PUC Que não vim para o Grêmio Então Acho que agora está sendo Um momento importante na minha vida Não só da minha carreira Mas da minha vida Então Acho que Nada melhor do que você Chegar em um clube Onde que todo mundo Quer que você esteja aqui Todo mundo queria a minha presença Então agora É feliz e ir em casa Vai gostar do Grêmio mano Vai gostar do Grêmio Mas acho que vai se dar bem aqui Acho que era o meio Que a gente estava precisando Sério que cheguei o Jean-Pierre Mas é bom ter um cara experiente Como o Thiago Neves Fala o primeiro daquela competição Que a gente está jogando né Que é o Gaúcho Então Vai ser a minha primeira vez E é claro que É importante você ser campeão estadual No seu primeiro ano No clube novo Então É força máxima no Gaúcho É claro que o brasileiro também É importantíssimo para a gente Mas Eu Eu vou em busca do meu sonho Que é ser campeão da Libertadores Trazer o tetra aí para o Grêmio É a minha primeira competição O sonho do cara É ser campeão da Libertadores Aí tu acertou cara Temos faro de Faro de Libertadores Aí sim Thiago Neves Falou tudo Eu sou um cara gente boa Não sou de confusão Não gosto de confusão Eu sou tranquilo Acho que às vezes em campo Eu só Eu saio um pouco de mim Mas Eu sou um cara parceiro Eu sou um cara amigo Então acho que Eu não Espero que esse ano Ele seja um ano Maravilhoso para mim Porque é um ano de reconstrução Na minha vida Particular também Ele está vindo querendo hein Ele está querendo jogar Está querendo o título Vocês estão ligados Que se o cara quiser jogar Vai jogar É a família Tem pouco tempo para ficar em casa Meu filho está crescendo Com 4 anos Minha filha também já está começando A ficar uma mocinha Tem 9 Então Gosto também Gosto de ficar com os dois Mas também gosto de fazer um churrasco De encontrar os amigos De ir para Curitiba Ver minha família Que eu também beijo pouco Só tem os tapas Só os tapas certos O ídolo sempre foi o Alex Desde moleque Desde a época Que eu Que eu Era pequeno em Curitiba Ele jogava no Curitiba E eu gostava do Curitiba Então sempre Depois virei amigo do Alex Então Sempre foi meu ídolo E sempre me inspirei nele Primeiro agradecer Aqueles que Que confiaram em mim Que estão depositando Sua confiança Pode ter certeza Que Que para mim É um ano importante É um desafio muito grande Vestir essa camisa Importantíssima Mas eu vim aqui Para conquistar bastante coisa Então Começamos com o Campeonato Gaúcho E Espero trazer o Teta Campeonato da Libertadores Para a gente E o meu primeiro título também É da Libertadores Espero que seja com a camisa do Grêmio Porra Aí sim mano É isso aí Cara Falou o que a gente Queria ouvir né mano Agora tem que cumprir Com o que falou O cara Quer jogar O cara Tá querendo a Libertadores E a gente também quer né mano Então Tiago Neves O sonho dele é conquistar a Libertadores Quer reconstruir a carreira Quer Sabe Tá sendo uma reconstrução Para a vida Tanto profissional Como particular dele Então Cara Tem tudo Para dar certo Tiago Neves Seja muito bem-vindo Ao Imortal Tricolor Tenho certeza Que vai dar muito certo Aqui no Grêmio Esperamos aí E contamos Com essa força Beleza Então manos Deixem o like no vídeo Quem não conheceu o canal Ainda se inscreva Ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo Não se esqueça Que tá rolando sorteio Lá no meu Instagram Que é MarlonNTG Onde eu vou estar sorteando Uma camisa de futebol Do time que vocês escolher O time que O vencedor Escolher Então No Instagram E o post É esse aqui O link vai estar Na descrição É MarlonNTG Tá aqui ó MarlonNTG E o link tá na descrição Para vocês entrarem Direto lá E estarem Participando Tem que seguir O meu O meu e o Instagram Tem que seguir O Instagram Do GersysPB E tem que marcar Três pessoas Nos comentários Algum amigo De vocês E pode comentar Quantas vezes quiser Sendo Dois ou três Eu acho Duas ou três pessoas Por comentário Beleza Quanto mais Vocês comentarem Mais chances vão ter De ganhar aí Este sorteio Beleza galera Mano Então é isso aí Deixa o like Se inscreve no canal E nos vemos no próximo vídeo Que manos 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 Eu quero que vocês Deixem também Nos comentários Isso O que vocês querem Mais ver aqui No canal Notícias Como que tá O mercado da bola Lances de jogos Lances de Algum jogador Específico Que eu fale Sobre algum jogo Que eu fale Sobre algum jogador Comenta aí Que eu quero saber De vocês Beleza E muito obrigado Pelo feedback De todos Todo mundo Que tá chegando Aqui no canal Seja muito bem-vindo Não esquecendo Respeito acima de tudo Estou aí Vou responder Sempre que possível Os comentários De vocês Contando que tenha Respeito acima de tudo Beleza Mano Já falei Manos Quarenta vezes Mas é isso aí Eu espero Que vocês Estejam gostando Do canal Porque aqui O negócio Vai ficar Cada vez melhor Estamos investindo Vai ter muito Conteúdo de futebol Da vida real Aqui neste canal Então Quem não conhecia ainda Já se inscreve Aí mano Que bagulho Vai ferver E quero também Convidar todos A vocês Se inscreverem No meu canal Secundário Que é o Notegfute Que é onde eu gravo Gameplays De pró E no teu só Que eu vou trazer Alguma coisa De FIFA também Beleza Muito obrigado Para a presença de todos Até o próximo vídeo E rumo aí Aos 200 mil inscritos Então se inscreve aí Para vocês fazerem Parte disso aí Beleza Um abraço galera Falou Fui